Troca de tiros termina com suspeito morto em Papagaios, Priscila Mendes. Segundo a polícia militar, tudo começou com o roubo de duas caminhonetes. Os veículos estavam em um lava-jato quando dois homens chegaram e exigiram as chaves dos proprietários. Eles fugiram sentido MG 060. A polícia montou um cerco na região usando viaturas de várias cidades. Inclusive teve apoio do helicóptero Pegasus. Quando os suspeitos estavam próximo a uma mata fechada, houve intensa troca de tiros. Um dos homens foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Com ele, a polícia apreendeu um revólver. O outro suspeito conseguiu fugir. As caminhonetes foram recuperadas. De volta ao estúdio. Rezando não estavam, né? Então vai confrontar com a polícia, ela faz o papel dela.